Olá, aproximar o consumidor das empresas para a solução de problemas é um dos principais objetivos do site consumidor.gov.br. A plataforma foi lançada em junho e já conta com a adesão de 127 empresas. 19 mil consumidores estão cadastrados e mais de 9 mil já registraram reclamações. No NBR Entrevista, vamos conversar com Juliana Pereira, secretária nacional do consumidor. Olá, secretária, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite novamente, Carla. Bom, secretária, o cenário no Brasil mudou, mais pessoas estão tendo acesso a crédito, a bens e serviços, enfim. A gente pode afirmar que o brasileiro hoje está mais exigente como consumidor ou a demanda cresceu tanto que as empresas não conseguem acompanhar e daí a enxurrada de reclamações. Olha, eu acho que é um pouquinho das duas coisas, Carla. Primeiro, o consumidor tem mais acesso. Tem mais acesso, são milhões e bilhões de relações de consumo estabelecidas todo o tempo. Segundo, o consumidor também, além de ser mais consciente hoje, ele tem mais voz. As redes sociais, a sociedade da informação e mesmo a educação para direitos no Brasil melhorou muito nos últimos anos. Então, ele também é muito consciente. Tem mais espaço, tem outros espaços. E, claro, as empresas têm a sua responsabilidade. Por quê? Porque investiram muito pouco no relacionamento com o consumidor. Sabem muito bem vender, sabem muito bem disponibilizar novidades para o consumidor, mas sabem pouco de como lidar com pós-venda. E esse é um ponto que acaba gerando maiores conflitos de consumo. Quem é que lidera aí o ranking de reclamações de queixas? Olha, são os clássicos, né? São os serviços financeiros, né? Os bancos. Bancos, cartões de crédito, telecomunicações, tem crescido muito, principalmente por conta do aumento do acesso à banda larga, né? E também nós temos aquele problema clássico que nós chamamos de área de produtos. Ou seja, quando não há uma assistência técnica perto do consumidor, falta uma peça de reposição. Então, nós temos o varejo, a indústria, os bancos e as teles como os grandes ofensores na área de defesa do consumidor. E de onde é que surgiu a ideia de se criar o consumidor.gov.br, que é um serviço público virtual? Olha, ele é uma evolução, na verdade. A defesa do consumidor no Brasil, ela, historicamente, ela tem uma atuação extremamente contenciosa, não é? O consumidor reclama, os órgãos de defesa do consumidor processam as empresas. Enfim, é uma visão, é uma história que foi baseada nisso. Passado um certo tempo, com a integração dos PROCONs e com a criação do SINDEC, nós começamos a perceber que havia empresas com, eu diria, com momentos diferentes de como lidar com o consumidor. Nós começamos a estimular isso. Criamos o projeto Indicadores Públicos de Defesa do Consumidor. E as empresas começaram a competir para aumentar a resolutividade nos PROCONs. Então, nós saímos de uma resolutividade de 60% em alguns setores para 85%. Então, o que nós percebemos? Olha, já há uma maturidade de conciliação. E aí, vem a ideia de se criar um mecanismo para que essa conciliação seja automática. Para que não precisa, necessariamente, o consumidor pegar a fila do PROCON, esperar para ser atendido, ou ir ao judiciário, não é? Que ele possa postar a reclamação num espaço público, um serviço mantido pelo Estado, e que a empresa que faz a adesão, que quer participar, vá até lá para resolver o conflito. Aquilo que, eventualmente, virava simplesmente um processo, começou a ser mais solucionável nos PROCONs. E agora, a gente quer que seja solucionável na própria plataforma, sem precisar do Estado intervir a cada relação de consumo. Como é que está a resposta até agora? Olha, a resposta está, assim, eu diria, surpreendente, não é? Quando nós começamos a elaborar esse conceito da conciliação virtual, junto com os PROCONs, acho que é importante dizer isso para todo mundo, os PROCONs estão nos ajudando a desenvolver, desde agosto do ano passado, esse projeto. Nós chegamos até as empresas, e algumas delas, até porque nós temos empresas com velocidade diferente, tem empresas que têm uma preocupação maior de atendimento ao consumidor, e outras nem tanto. E lançamos a plataforma com 34, 35 empresas, 127 e já mais 52 empresas na fila para credenciamento. Então, a adesão por parte das empresas tem sido interessante, porque há ganhos para elas também, né? Ajuda o fato de o brasileiro ser conciliador, ter esse perfil? Olha, o brasileiro é, por natureza, um pacificador, né? O brasileiro, ele gosta de um bom diálogo, ele gosta de construir e de conversar. E me parece, e até interessante de comentar, que tem situações que a empresa não resolveu, tá? Não resolveu. Mas lá no consumidor GOV, tem uma parte que o consumidor avalia o atendimento, a satisfação dele. Aí o consumidor, alguns escrevem assim, olha, a empresa não resolveu o meu caso, mas me deu uma explicação tão lógica, e pela primeira vez me senti respeitado, que eu dou nota 5 para a empresa. Então, percebe, o brasileiro, de uma maneira geral, o consumidor, ele gosta de ser respeitado, ouvido, e se, nesse caso, mesmo não tendo ali resolvido a questão dele, ele compreendeu que não lhe cabia o direito, enfim, e não levou aquela demanda adiante. A partir de que momento o usuário pode acessar o serviço do site? Olha, o serviço do site é interessante que ele seja utilizado depois de procurar a empresa, né? Porque, é claro, que como órgãos de defesa do consumidor, nós queremos sempre que o atendimento da empresa seja um atendimento eficaz. Ele é que vende, ele é que presta o serviço, ele tem que atender bem. Mas, caso isso não aconteça, o consumidor GOV seria uma instância de uma nova chance da empresa resolver sem buscar o contencioso, o PROCON ou a justiça. E até queria te dar um dado, nós fizemos uma primeira análise dos dados, 87% dos consumidores que já registraram reclamações, informaram, que já procuraram as empresas, e, inclusive, alguns deles narram o diálogo que teve com a empresa e até mesmo colocam o número do protocolo. Então, isso quer dizer, de novo, reforçando, o brasileiro, ele é, ele tenta resolver. O brasileiro não sai de casa para processar ninguém. Ele tem sempre o ímpeto de resolver o problema dele e buscar uma saída. Agora, qual o papel do PROCON no site? O PROCON tem vários papéis. O primeiro dele é que ele é nosso parceiro. Então, a Secretaria Nacional do Consumidor está fazendo a gestão em âmbito nacional. E os PROCON estão nos ajudando a monitorar a conduta nos estados. De outro lado, quando há uma demanda, uma conduta que, eventualmente, precisa ser tratada do ponto de vista de direito do consumidor, no âmbito estadual, é o PROCON que vai chamar a empresa. A plataforma, o caso individual do consumidor, não vai virar um processo. Esse é o pacto que a gente fez com as empresas. Resolve e não vira processo aquela demanda. Mas, várias demandas que mostrem que há uma conduta que viola direitos, o PROCON vai atuar localmente e a Secretaria no âmbito federal. Agora, qual a vantagem para as empresas de fazerem parte dessa iniciativa? Olha, as empresas, de uma maneira geral... Porque é uma adesão voluntária, não é isso? Então, isso é importante dizer, não é? É a primeira vez na história de defesa do consumidor do nosso país, que é desde 1990, o Código, que nós entregamos um serviço para o consumidor, todos juntos. O Estado, no caso, o governo federal, juntamente com os PROCONs, que são órgãos estaduais e municipais, e as empresas. Então, esse foi um pacto de adesão. Não é para qualquer empresa, é para aquelas que se comprometem a responder e resolver e dar as devidas explicações para o consumidor. Então, ela ganha por quê? Primeiro, ela tem um controle na própria empresa do que está acontecendo. Segundo, tem uma questão econômica muito importante. O custo do conflito é muito alto. O custo de você ter... É um custo econômico e um custo de imagem. Viver nos rankings, sendo sancionado... Imagem negativa, né? Exatamente. Então, até está acontecendo uma coisa interessante. Várias empresas que nem estão no ranking clássico dos PROCONs têm nos procurado para aderir. Por quê? Quer vender isso como um atributo de um bom comportamento. Olha, eu tenho um bom comportamento com o consumidor que eu até faço parte da plataforma consumidor.gov. Bom, a plataforma é recente, né? Quais são as propostas? Me parece que é dividido em etapas. Queria que você explicasse. É, a primeira etapa foi a etapa de acesso do consumidor. Nós disponibilizamos a interface para o consumidor reclamar. E, claro, para a empresa responder. A segunda etapa, também já está no ar, é a etapa em que o consumidor começa a ver como cada empresa está se comportando. Então, já está liberado o perfil da empresa com resolutividade, percentual de resposta, o tempo médio de resposta, não é? São dados que interessam para o consumidor, inclusive, antes de contratar, para ver se aquela empresa é uma empresa que tem um bom atendimento nessa plataforma. Agora, a terceira e quarta etapa, elas vão criar possibilidades de toda a sociedade comparar empresas de um mesmo segmento. Por quê, Carla? Um dos grandes objetivos da plataforma é criar mais um atributo para os consumidores e para as empresas. A competitividade pela qualidade do atendimento. Acho que é importante que um país como o nosso, que tem crescido a massa de consumidores, que o acesso seja importante, mas que o acesso venha seguido de respeito e qualidade. Então, a plataforma quer mostrar quem é quem do ponto de vista do comportamento com o consumidor. E esse serviço já está disponível para consumidores de todos os estados do Brasil? Então, esse também é um ponto importante, porque nesse momento nós temos 16 estados que já participam, mas a nossa intenção é, rapidamente, ao longo dos próximos meses, a totalidade dos brasileiros acessando a plataforma via internet. É uma oportunidade de diminuir os conflitos judiciais? Esse é um outro grande objetivo. No nosso país, uma demanda no judicial, isso é uma pesquisa que foi feita pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, só o custo fixo de um Tribunal de Justiça é R$ 1.700, e às vezes a demanda é de R$ 500, é de R$ 600. Então, é importante que esse espaço libere o judiciário. Desafogar o judiciário. Exatamente, desafogar o judiciário e até mesmo os PROCONs. Para quê? Para que os outros temas que, eventualmente, nós não podemos dedicar maior tempo, possam ter mais tempo na nossa agenda de defesa do consumidor. Essas questões prosaicas, como cobranças indevidas em cartões, como o sinal de banda larga, um conserto de um aparelho eletrônico, movimentar o Estado inteiro por uma situação dessa, me parece que não é bom para ninguém. Para a empresa também não é bom, porque é um custo muito alto. Bom, a médio e longo prazo, que tipo de mudança esse mecanismo vai trazer nas relações de consumo aqui no Brasil? Olha, a nossa expectativa é cada dia mais que essa ferramenta, como ela está atrelada com a sociedade 2.0, ou seja, a sociedade colaborativa, isso é um conceito muito da sociedade da informação, nós esperamos que essa plataforma colabore, desculpa, que ela tenha a partir da colaboração dos consumidores, das empresas e dos gestores, a harmonia nas relações de consumo. Numa sociedade de massa, é estatístico que vai dar algum problema, não é? Que tem um problema num processo, que tem um problema na montagem de um produto, isso é esperado até nos países tidos como desenvolvidos. O que nós temos que mudar é como se lida com o problema. Não dá... a geladeira para de funcionar na Alemanha também, sabe? Só que não é uma dor de cabeça para o alemão. Aqui no Brasil, muitas vezes, isso... a pessoa perde um dia de trabalho. Quer dizer, essa relação é que a gente espera que a plataforma contribua, né? Para a harmonização, para as empresas criarem fluxos e para que os consumidores tenham voz cada dia mais para ajudar a melhorar esses fluxos. Está certo, secretária. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, no www.consumidor.gov.br. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.